Surpresa, madafaka! Deixa um louco neste rabo. Aaaaaaaaaaaaay... Quero que defesa, cara! Foder-se, 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 foder-se! Meus putos! Antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema. Fodam-se. Fala, MEUS PUTOS! O que que tá falando pra vocês? É o WSMZ, vamos dar uma gravadinha no Dark Fucking Souls 3, amigas Então, antes de começar a gravadinha, vamos dar um pau no cão Dos aniversários antes, então, vamos só carregar o bagulho aqui pra ficar esquematizado Pra ficar bem, amigo, pra ficar esplêndido Então, um pau no cão do Lucas de Oliveira, para de viadagem, de dar o oco Pra comprar e jogar o Dark Souls 3, apelido do Hudson Cassiano Ele fez aniversário dia 10 de maio, um pau no cão do Serginho Ricardo Comece logo a jogar o Dark Souls, deixe de ser bicha A apelido do Rafael Ricardo, que é o seu irmão Ele fez aniversário dia 11 de maio, um pau no cão do Ice Stark Vem do PS3 pra comprar um PC novo, apelido do Samuel Ele fez aniversário dia 12 de maio, e um pau no cão da galera Nervoso, megan Então, um pau no cão do Guilherme Vieira Larga o Xbox One e vem pro PS4 Um pau no cão do Juba, Aquele Mundo, e outro pro Thiago Porque disse que o gráfico do BF4 não é isso tudo Um pau no cão do Eduardo, um pau no cão do Arthur Rodrigues Um pau no cão do Hidetaka Miyazaki Pra parar de fazer bossas mentirosos Aquele japonês imundo Um pau no cão do Filho Ramoni Um pau no cão do Felipe e Biapina Porque ele gosta de levar filteira quando tá com a namorada Um pau no cão do Luiz Carlos Um pau no cão da galera de barreiras E outro pro Primo Viado Que até tá desconfiando dele A pedido do Marcos não Um pau no cão do Boca de Peixe e do Adson Bogobol Pra eles pararem de serem imundos A pedido do Joel Um pau no cão do Marcelo Guedes 01 Um pau no cão do Himmerson Cardoso Vai cortar o cabelo de tocha A pedido do Valme Guimarães Um pau no cão do Mitchell E arrume logo um serviço A pedido do Billy the Kid E um pau no cão da galera Com força O Momegans Pai voltou Prometi que iria no Osseiros né Então vamos lá Estranhamente vocês vão falar Por que vocês estão ouvindo isso? Bom eu estou ouvindo Linkin Park amigo É isso mesmo filho Linkin Park é uma Aquela banda medication Marotona tá ligado Que fez sucesso Que fez numa pequena faz né Que todo juvenil de 15 anos Quando escuta fica como? Fica hostil tá ligado? Pra relembrar as épocas de adolescência As épocas que eu fazia merda Porra é foda Tá ligado? Eu tenho um Eu começo a me lembrar Da época que eu fazia Oitava série velho Que eu era suspenso da escola Só fazia merda Meu pai vivia indo na escola Porque a coordenadora chamava Tá ligado? Era mó merda velho Mas É zoeira amigo O bagulho tá doido Agora o foda que só Era naquela época Só dois álbios que prestavam Tá ligado? Que é o O Hybrid Theory Alguma coisa assim O Meteora E outra parada que eu curto também É o Live in Texas Tá ligado? O show que eles fizeram lá No Texas Que foi zoeiro pra caralho Só Marotão filho Bom Já tamo aqui Já no caminho do Oceiros Né? É Então Vamos ver o que a gente tem mais Pra fazer aqui Porque ali já Mais pra frente Já é o boss Tipo Do Oceiros A gente já consegue Fazer uns esquemas muito loucos Que seria É Pegar Amulite Great Sword Né? Que já daria um Boost maroto No nosso magoso Opa não filho Não é pra cair aí não amigo É pra cair bem É pra cair zoeiro Filho da puta Fica em cima da pedra Pra não pegar Infecção Isso Fica zoeiro Fudeu O caba tá doido ali ó Capirotou Capirotou Mas pai vazou Pai vazou Pronto Vamos ver só o que é que tem por aqui Pega essas merda A claw Maravilha O Shadow Esse set é bonitoso É amigo É Já tá na Já tá no inferno Abraça o capeta amigo Vamos explorar essa merda aqui Que a gente tá precisando de ir Tudo que a gente Achar no meio do mapa A gente vai usando Não tem Não tem stress Não tem treta Comigo é só Satisfação Isso Deixa eu ver aqui amigo É isso aí Só tem isso mesmo Não tem mais nada Pra gente fazer Vamos correr Vamos correr Vamos só na correria Do capiroto Bom Tem um mob ali Que tá satanizado Eu não peguei aquela merda ali Porque eu sou imbecil Mas não tem problema A gente A gente A gente não vai matar O bode A gente não vai matar o bode Primeira Que sempre dá Alguma doideira Mas porra amigo Na época de adolescência Eita caralho Doido Era System of a Down Link in Park Deixa eu ver mais Gente que nota Eu nunca curti tanto Eu só curti umas duas Três músicas Tá ligado E olha lá O restante não Mas o show dos caras Era foda Sempre foi zoeiro Pra caralho E aí pelo que eu me lembro Era isso Que eu comecei mesmo Ouvindo o System Tá ligado Não sei como é que foi Que eu arrumei um CD Um brother mesmo E me emprestou Eu falei Porra essa banda é massa Aquela música alien Começou a tocar Fiquei porra Que música zoeira Doido Aí foi amigo Aí foi maroto Amiga Mas agora tamo aí Filho Eu só Ouvindo aquele metal Nervoso Que é pra ficar Esquematizado Beleza Agora vamos pegar Aquele item lá Esqueci de lá Como sempre Já esqueci de lá No viado Pra poder Usar o eixo Flash chat Que eu peguei Opa sai de aí Sai de aí amigo Sai de aí Fica Fica a sapiência Isso Até que esse bicho É tão burro assim não Rapaz Eu não sei se vocês viram É Recentemente Um retardado mental Começou a fazer Fez um vídeo Falando sobre Legalização De Do que seria Que é o pornô Infantil Né Eu fiquei sem entender Realmente Eu Jamais Acreditaria Que alguém Chegaria a esse ponto Tá ligado Falar caralho O cara que tem Um pensamento desse Tipo Se expor Né Porque esse negócio É vergonhoso Pra caralho Porque que peste Que uma criança Tem a oferecer Porra nenhuma Amigo É só raiva Só desgraça Criança 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 é um caralho Velho Depende Nem toda criança Mas era criança Gente boa Então Mas o cara chegou E falando que Pornô infantil Era uma parada Que devia ser legalizada Que não sei o que lá Aí a galera Já cai em cima Matando Tá ligado Que o pessoal Quando quer foder alguém Já descobre Até o Até o CPF Dos caras Os caras descobriram Bom Eu não vi o vídeo inteiro Então não posso falar Tanta coisa assim Mas eu vi só o começo E o começo já me deixou Enojado Desse filho de uma puta Ou seja Existem aquelas pessoas Que querem ganhar fama E E bom Ele ganhou a fama Ele teve seu momento de fama Ele ganhou a fama Que ele tanto queria Mas é aquela coisa Ele ganhou a fama De maneira negativa A galera agora Tá Zoeirando com ele Ou seja Encontrar com ele na rua Vão agredir Vão botar pra roubar Ele vai ter seu momento No noticiário Ou preso Ou morto Como Como falou o Jorge Uma vez aqui Mas É assim mesmo Sei lá Tem muita gente doente No mundo Eu queria entender Que porra é essa Os caras tem uns pensamentos Retardados do caralho Vai tomar no cu É por isso que o mundo Tá precisando de uma praga nova Pra morrer uma galera Tá ligado Pra morrer uma galera Nervosa mesmo Eu não sei nem onde é que eu tô Eu só sei que eu já posso Pra me armar um pouquinho Pega essa merda aqui Tatiana disse que ele é uma maravilha Pra gente A gente fica feliz Já fica tudo doido E o Link Impact Tá rufando Rapaz O que eu acho foda Do Volcanist O Chester Que o bicho grita Pra caralho E no centro Não, não, não A goela não A goela dele Parece que tá nova Negócio de menino Isso Abre essa merda aí Filho Belezal Agora já estamos Já na bonfire Quase Vamos fazer o esquema Vamos voltar lá Na potaria Vamos upar um pouquinho A nossa arma Já pra melhorar O personagem Porque o meu personagem Não tá bem Meu personagem Tá uma bosta Como sempre Já pra gente Enfrentar o boss Com um pouquinho De dano a mais Porque filho O Oceiros É meu zoeiro Deixa só eu Zoeirar aqui O esquema Sai daí Filho Sai daí Já passa zoeiro Passa zoeiro Passa zoeiro Maravilhoso Só vou matar Esse Ignite Aqui Na baixa Pra poder ganhar Uma soul Marota Que é pra poder Já upar A arma A gente tá precisando De um chunk Isso Se foda aí Filho Rapaz Eu acho que eu vou upar Mais uma Porque é o seguinte É Não sei se vocês sabem Mas se você usar Cadê a rocha de coin A hora vai ser essa né Bom Beleza Se eu usar essa merda aqui Você aumenta a sua Você aumenta o seu drop rate Tá ligado Mas é por um Por um Curto período de tempo Ou seja Vamos Vamos aproveitar Esse curto período de tempo E vamos matar Esse filho da puta Vai que ele drop Mais um chunk E daí a gente já consegue Deixar a arma um pouquinho Mais radical Pronto É só isso aqui Procedimento Procedimento é easy Drop o item Não Ele tá dropando Titanite Seria com a Com a de ouro A gold coin Que dá mais chance De drop Não filho Não senta de novo Não Imbecil Vai Caralho Velho Pronto Será que ele vai dropar Não Dropou não Vai tomar no cu Tem que ser a de ouro mesmo A de ouro Que é o esquema Será que eu tenho aqui Tenho não Tenho Tenho duas ainda Velho Dá pra brincar Dá pra brincar Vamos só satanizar aqui Não vou passar Pro mentiroso não Filho Vai Dá-lhe Arromba-lo Não Filho de Kenga Não Pede o Loki Não Puto Sujo Tomei no cu Tomei não Quem tomou no cu É o otário Bate Maravilhoso Caralho Ele não tá pegando Essa porra não Então vai tomar no cu Da última vez Que eu tava Com japonês Com peste na japonesa Ele tava Dropando chunk Toda vez que eu usava Uma bosta dessa Mas já que ele não tá indo Não quer ir Tá mentindo pra mim E eu menti pra vocês É isso aí É uma mentira fluente Véi Mente pra um Mente pro outro É como se fosse um telefone Sem fio Porra Mas o Link Park Tem umas músicas Que são chatas Que vai tomar no cu Amigo Deixa eu só Vamos só satanizar aqui Isso Maravilha Essa música aqui é pancada Filho Beleza Infuse não Filho Cadê? Tá aqui Isso Só falta mais três Amiga Olha só A manhã tá ficando marota Pode ir Deixa eu ver só aqui Se eu consigo Pra um live aqui Que eu já vou Zoeirar a minha inteligência Deixa eu ver aqui Filho Na moral Esse live em Texas Puta que pariu Amigo Que foi caralho Vai tomar no cu Deixa eu ver aqui Inteligência Só tem isso aqui mesmo Que é Quer aparecer no vídeo Venha pra cá Venha pra cá Que você vai aparecer Pronto Aparecer é maravilhoso Filho da puta Vai tomar Vai tomar Só Filho da puta Tomar no cu Deixa eu ver aqui Falou Falou viado Bom Então Só dá pra upar um level mesmo Que não temos o suficiente Então vamos lá Porceiros Eu lembro que O atalho já liberei Então agora é só correr E ser feliz E sim Voltando ao live em Texas Eu vi esse show Acho que umas 5 vezes Tá ligado Porque o bagulho Realmente foi mítico A apresentação dos caras Foi foda E de vez em quando Eu me pego ouvindo Essas bandas Que eu escutava Nas antigas Na época de juvenil Já pra Lembrar Das paradas Era foda É a época de Maloqueiragem na escola Só fazia merda Tá ligado Todo mundo teve essa época Não sei se você foi um cara Leite com pera Criado a ovo maltino Filho da puta Que nunca fez nada Que nunca aprontou na escola Eu lembro que uma vez Eu joguei ovo em ônibus Pra mais nunca Eu lembro que a diretora Chegou na sala E Aí começou a chamar O nome de um por um Aí eu falei Caralho Ela tá chamando justamente O nome da galera Que jogou ovo no ônibus E tipo Eu tava só esperando Meu nome Comecei a tremer Quando ela falou meu nome Eu digo pronto A lagma já queria cair Porque ela falou Se todo mundo Se a empresa de ônibus Entrar em Entrar num processo Contra a escola Vocês vão levar Duas semanas de suspensão Meu amigo Meu amigo Aquela hora Eu só não chorei Porque eu queria ser forte Porque eu digo Pô Meu pai vai me matar Tô fudido Mas isso aí mesmo Nunca faça merda Antes de fazer alguma merda Pense direitinho Beleza Agora aqui é só correr Amigo Aqui a gente não pode Encarar ninguém Porque os caras aqui São meio doidos Ou seja Aquela galera ali É forte Porra Eu vou matar De um por um ali Que o Alcides falou Que tem a sign De um filho da puta De um NPC ali Eu vou matar Aqueles caras ali Pra dar uma olhada Porque tipo Sei lá Vai aqui Mas agora eu não tô Não tô humano Então Não vale a pena Deixa esse filho da puta Viva aí Tem bronca não Porra Essa música aqui É chata pra caralho Porra Mais de sempre É meu pau Agora é só correr Filho Vamos Vamos na correria aqui O cara finge que vai bater Mas não vai Agora pronto Não tô afim de ouvir Essa conversa não Conversa de merda dele não Uh Só Vamos lá Toca o puteiro Beleza 205 já Já é um danozinho Significatation Fica só Ó Opa Sauna 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 Não filho Fica zoeiro Fica só na sapiência Amigo Não pega Eu não consigo Bater direito O bicho O que é que ele vai fazer Capeta Pegou Fudeu Usa o HP Fica zoeiro Fica esplêndido Não Assim não Isso Bata na cabeça Para ele saber Quem tá mandando Sou eu Fudeu Maravilhoso Tamo bem Usa o HP A gente não pode Não pode Estar aqui Opa Calma 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 Afastou É magia No oco Isso Fica zoeiro Filho Começou Vai começar A zoeira Já Só ficar Só ficar Embaixo dele Fica Embaixo Do puto Ele é cego Ele é cego Então tá Tá tudo em casa Cadê Ele é ligeiro Pra caralho Uma catenga Ligeira Da peste Opa Que é isso Calma Calma Filho Fica aqui Amigo Não corre não Capeta Filho Fica zoeiro Não A zoeira Assim também Não Essa zoeira Sua Tá cababônica Sai daí Não amigo É foda Eu matei ele Com meu Com meu Guerreiro Na moral Tá ligado Chegava aqui Ficava embaixo Não apanhar Ficava tudo certinho Tudo é maravilhoso Deixa eu ver aqui Papercut Vamos ver Essa aqui Essa porra é bom Agora sim Filho Rapaz Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Porque pra matar Esse bicho Vai ser chato Já que ele não tá Querendo colaborar Eu vou ter que ficar Perto de uma parede É o jeito Porque quando eu fico Perto de uma parede Ele fica querendo Bater na parede E vai E vai simbora Eu vou meter o caralho Vou meter o peru Isso Já era Beijo e um abraço Pronto Pronto filho Não tem ninguém vindo Pai tá bem Pai tá zoeiro Beleza Beleza Alfilho Esse bicho aqui Tá de zoeira Ou tá morto É Tá morto Já Morreu Morreu com dó de barriga Mega Isso Tá tudo uma delícia Isso Acabou 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 Tá tudo bem Tudo bem Tudo em casa Já chega Metendo magia No quengo Desse corno Isso De longe mesmo É pra ele saber Que quem tá zoeiro Sou eu Isso amigo Magoa ele Magoa ele Magoa ele Que 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 isso Capeta velho O caba tá doido Ele tá doido Amigo Isso Tá longe Tá longe Tá longe Tapa na cara Pra deixar de ser Aquele tapa na cara Pra o cara Deixar de ser Otário Usa mais um HP Aqui pra ficar bem Pronto Agora é hora do capiroto Isso Pronto filho Opa Não filho Não filho Não filho Não filho Não filho Usa o HP Usa o HP Maravilhoso Caralho Caralho Isso filho Magoa ele Isso Isso Rapaz 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 Esse dash dele Eu não tô gostando Não filho E aí E aí E aí Porra Amigo Deixa eu ver Esse aqui O amiguinho de ender É clássico Filho É clássico É clássico Deixa o telefone aqui Que quando eu der uma mosca treta Eu mudo Fala que eu quero bater Mas não tem estamina Velho O mago vai ser uma porra Pra botar level 100 Essa merda Desse personagem Porque o problema em si É porque o mago Tem que ter muita coisa Tá ligado Tem que ter HP Um HP considerável Porque ele vai ser Usar roupa de pano O cara que usa roupa de pano O cara não tá bem Já começa zoado Já Começa por aí E E além disso Ele vai ter que ter HP HP Já falei né Imbecil Vai ter que ter Estamina né Porque A magia Tão comendo Estamina solta Filho E os bichos Tão com a peste Meu irmão Eu estou tentando Porra velho Eu vou morrer Eu vou morrer Para esses viado É isso aí Tomar no cu Tem que matar logo Essas porra Tá Vamos lá. Vamos lá. É foda, é foda. Quem não leu ainda, eu aconselho fodidamente a ler, velho. Porque é uma leitura que realmente vale a pena, pô. Tá ligado? O filho da puta do Kentaro Miura fez os fãs de Berserk virarem putas na mão dele, né? Porque, tipo, a gente... Por mais que a gente xingue esse imbecil por ele parar o tempo inteiro. Porque ele sabe que ele fez um trabalho foda nesse mangá. Ele sabe. Por mais que a gente xingue ele, a gente tá esperando, velho. Quando ele lança, a gente já vai que nem uma rapariga ver o capítulo, velho. Porque o bagulho realmente é muito bom, velho. A leitura é muito foda, tá ligado? O que ele conseguiu fazer ali foi uma obra de arte, a Megan. Quem não leu, eu aconselho, eu mando. Essa aí. Eu nunca mandei ninguém em nada, mas aí eu realmente mando vocês a lerem o mangá. Porque vocês não vão se arrepender. É uma leitura que vale a pena, velho. Tanto o Berserk quanto o Gantz. Quem não leu, filhos. É bom sempre dar uma averiguada, velho. Porque vale a pena. Eu já sei o que aconteceu nas paradas. Eu já tô no último capítulo, no caso, né. Eu tô lendo de novo porque algumas coisas eu esqueci. Que o imbecil passou não sei quantos anos parado aí. Esse viado. Aí o cara esquece algumas coisas, né, velho. Eu tô vendo mais os detalhes pra achar mais atenção e tal. E tá foda. É isso aí. É o que tem pra hoje. E eu ainda vou reler o Gantz, velho. Porque o Gantz é uma leitura foda pra caralho. Eu tô lendo o Gantz G. Quem já leu o Gantz eu acho que vai curtir. Porque é uma... É uma spin-off, tá ligado? Do Gantz. Isso, filha. Fica só de longe. Primeira fase a gente... A gente vai só... Forçar ele a usar o... A segunda fase dele. Porque a segunda fase a gente só fica no oco. Eu não sei porque parou a música, velho. Não, mas começou. Rapaz, deu vontade de eu... Deu saudade de ouvir metálico agora, velho. Calma, 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 calma. Usa essa merda aqui. Tomei no cu. Tomei não, hein. Quem toma no cu é o otário. Você já sabe disso. Isso. Já usa essa merda aqui, ó. Pra ficar segurado. Beleza, ó. Cara, ele tá louco. Ele tá... Enlouqueceu. Ô, amigo. Calma, calma, calma. Caralho. Pro skate. Pro skate. Pro skate. Não, amigo. Esse rush, não. Brincadeira. Não brinca comigo, não. Não fode comigo, não, filho. Fode que eu só consigo bater uma vez. Isso é uma porra, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Eita, bolsonha. Bolsonha mesmo, filho. Bolsonha mesmo. Tomei no cu. Tomei não. Tô bem, eu tô bem. Usa essa merda aí. Usa o Otukisuke. Ele não vai pegar ninguém, não. Pegou. É um caralho. Eu tô quase lá, velho. Eu tô na metade da HP desse arrombado. Caralho, eu não consigo bater. Vai tomar no cu, doido. E usar magia nele não vai dar muito futuro, não. Ó, o rush do capirota aí, ó. Porra, velho. Esse bicho tá doido. Ele tá doido. Isso. Isso. Maravilha, maravilha. Eu tô nervoso pra caralho, velho. Tô nervoso. Eu tô nervoso. Capeta. HP. HP, amiga. HP. Pé do loco dele não, viado. Capeta. Eu tô nervoso, viado. Matei. Foda, caralho. Me respeita, porra. Maravilhoso, baby. Bom, aqui a gente já tá ligado que o esquema tá bruto. Tá nervoso. Tá foda. Bom, aqui a gente já vai pra lá pegar a Moonlight Great Sword. Vamos upar uns leves. Vamos ver o que é que ela tá precisando pra gente poder usá-la, né? O amigo, eu fiquei como aqui, velho? É foda. O problema todo é que você quer bater, mas você não pode, velho. Porque você não tem estamina. Acabou, amiga, hein? Por isso que o jogo deixa você mal acostumado. Tipo, quando você joga aquele jogo, você bate infinitamente, velho. Aí é zoeiro. Não, a Crystal Breath não. Eu quero pegar a Moonlight mesmo, velho. Dez mil. Dá esse culpa a nós aí. Vai, pô. Não, isso aqui também não, velho. Caralho, acho que eu não posso nem usar essa merda, essa Moonlight, velho. O amigo, eu posso não. Oxi, posso? Posso, filho. Ela só é Passation. É daquele jeito, né? Eu vou ter que reformar minha armadura inteira pra poder usar essa merda, velho. Eu vou ter que upar ela também. Porque até então minha arma tá bem melhor que essa bosta. Deixa eu ver aqui, velho. Vamos reforçar essa merda aqui. É com o quê? Titanite Scale. Só tem duas, velho. Você ainda não é que peste que eu arrumo essa bosta. Olha lá, o mago tá aqui, filho. O zoeiro todo. Vamos ver o que a gente pode comprar com ele. Bom, eu não vou poder usar. Eu não posso usar agora porque eu não tenho 32, né? Essa aqui eu já tenho. É, tá tudo bem. Eu não vou comprar essas magias inúteis no caso, né? Primeiro eu vou ficar só na sapiência, velho. Vamos upar os levels, né? Que é pra poder forçar o personagem a ser bom. Deixa eu ver aqui. Vamos upar uma inteligência. Deixa eu upar mais um aonde. Endurance é, velho. Tão precisando mesmo. Tão precisando que tá foda. Tão precisando, Luciano One. Caralho. É, até então tá ruim. Eu tenho que colocar... Tenho que pegar mais Titanite Scale pra poder fazer o esquema dela. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Que ali tem a Firelink no escuro. Deixa eu fazer só um esquema aqui que eu não liberei nem o bandido. Que o bandido, ele vende a armadura do Artorias. quando você libera ele. Eu não liberei ele ainda porque eu sou imbecil. Mas não tem problema, não. Eu vou pegar de novo... Eu vou pegar a quest do Ready Eye Orb infinito com o cara. Esperar só ele aparecer. E de lá eu libero esse cara. Tá ligado o bandido que tem Firelink? Firelink não, velho. Logo na primeira área do jogo. Eu não lembro o nome da primeira área do jogo, velho. Alguma coisa... As paredes de Lothric, sei lá. Raiow of Lothric. Não lembro, foda-se. Ele tem lá umas paradas que você libera um bandido. Aí quando você libera ele, ele vai vender o set do Artorias pra você. Passa aqui, filho. Passa tranquilo. Esse bicho aqui deixa ele dormindo. Ninguém vai acordar aqui, não. Epa! Isso. Path of the Dragon. Essa... Essa... Essa merda aqui que a gente pegou agora vai servir para podermos... Para podermos... Para podermos entrar em Dragon Peak. Vocês estão lembrados da... A parte onde tem o Rei do Gado. Titanite Scale. Maravilha. Onde tem o Rei do Gado. Bom, naquela parte onde tem o Rei do Gado é onde a gente vai conseguir... É... Entrar na... Na... Área secreta. Que é a área do amigo... Pô, esqueci. Eu tô esquecendo o nome dos bodes. Do Nameless King. Ou seja, a partir desse ponto fodeu pra gente, né, véi? Shrivenstone. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra poder colocar, tipo... Mais alguma... Uma arma qualquer em... Deixa a arma imbuída com magia. Cadê essas porra, véi? Não, simple gen. Crystal gen que eu não tenho. Tenho não. Tenho que farmar essa merda. Fodeu. Bom, vamos pegando os itens aqui. Beleza. Vamos ver o que é que tem aqui pelo lado direito que eu não lembro de porra desse lugar aqui, não. O amigo ali tá o lugar do capiroto, hein? Mas... Pra quem sabe correr... Não existe lugar ruim. Existe... Existe tudo de ruim, hein? E tudo de bom. E tudo de bom que a gente quer. E é o que a gente consegue. Pega o item e vazou, filho. Pega o item e vai embora. Não deixa nada acontecer. Ou seja, pega esse atalho. Capeta. Cachorro. Pra que tem cachorro? E pega esse item aqui. E Titanite Chunk é o que a gente tá precisando também, hein, amigo? Vamos só correr pra cá. Pega essa merda aqui. O cachorro tá ali. Tá zoeiro. Eu também tô zoeiro. Mais um Titanite Chunk pro pai. Então o pai tá bem pra caralho. Bom, agora vamos pegar o... Vamos enfrentar o campeão. O Gundeer. Invade Balea Dark Spirit. Maravilha. Sê nem que é esse imbecil. Tá ali, ó. Eita porra! Caralho, aqui é... Sai de bicho, véi. Aqui tá ruim, hein? Não enfrenta ninguém, não. Vai embora, vai embora. Pô, filho. Calma, 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 baby. Usa o HP pra ficar segurado. Calma, tá só isso aqui, ó. Caralho, essa bicuda dele é que é foda, véi. Ô, shit! HP sempre cheio. Fica só no rodeio. Não, não pega não, filho. Capeta, véi. Acho que agora é morte. Agora é morte. É não, é morte pros otários. Pra quem é zoeiro... E ele já apura na cabeça, amigo. Fica porra, bicho. O caba tá doido, véi. Amigo! Calma, filho! Isso, HP aí, HP aí, ó. Capeta, véi. Tá louco, tá louco. Ele tá doido, véi. Rapaz, que dash for esse, filho. Isso, uso... Não dá, não dá, não dá. Ele não deixa. Ele não vai deixar. Filho da puta, doido. Vamos matar, vamos matar. Taca peste o quê? É só ter paciência. O negócio que eu não tenho é paciência, velho. É, ali tem um cachorro. Dormindo, hein? Isso, só passa... Só corre, véi. Pega essa merda aqui. Isso, fiz merda. Fiz merda, fiz merda. Fiz não. Quem fez merda são os otários. E o bicho tá com a peste jogando faca. Você é de circo, meu irmão. Toma essa merda aí, ó. Pra ficar zoeiro. Pra ficar esplêndido. Caralho, véi. Os cabatão... Já chega zoeiro, já, véi. Isso. Tá bem. Pegou nem no pé, véi. Nem na unha encravada. Foda, né, véi? Opa. Bata aí, ó. O que é isso, véi? O que é isso, filho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, não. Brincadeira, filho. Opa, acabou. Magoou. Ele vai magoar. Ele sempre magoa. Não! Não, puta. Fudeu. Isso me deixa puto que eu não consigo usar o HP, véi. Ele não deixa. Ele dá um encosto. Um encosto que o caba dá, véi. O caba tá louco. Rapaz, véi. Calma, filho. Calma, amigo. Rapaz, esse picho tá mais doido do que antigamente, véi. Fica a bomba da peste. Rapaz, isso, rapaz. Vai com calma, filho. O caba tá louco, amigo. Rapaz, o bicho tem uma hora pra outra e ele deu o... O capiration. Ele era tão tranquilo antigamente. Hoje ainda ele tá doido. Sai daí, arrombado. Ô, amigo. Ele tá louco. Ele tá vindo ainda. O bicho corre com só uma peste. Tem que ver o maratonista. Botar um rapaz desse no ação silvestre, ele mata pelo menos um. Caiu de medo da galera mesmo, véi. Pra galera saber que você tá aqui, ó. Pra galera saber que você não é nenhum otário. Pra galera quando vê, fala... Caralho, esse bicho passou por nós. E nós não fizemos nada. Nós somos os merdas. Isso, daqui a gente já... Escaralho a magia nesse arrombado aqui, ó. Isso. Tudo que eu queria era arrombar magia. Tudo que eu precisava. É isso aí, é isso aí. Tá bom, tá bom. Tá tudo uma maravilha. O bicho tá zoeiro. E eu também. Ele zoeiro e eu zoado. Caralho, essa bicuda, filho. Será que ele cai aqui, véi? Eu vou tentar fazer ele cair ali, ó. É. Do jeito que ele tá, só vai caindo. Eu tenho que pegar aquela porra que ele tem ali. Desde hoje que ele tá brilhando ali, que eu tô puto já. Fazer esse rapaz cair, que ele bom ele não tá não, véi. Ele não tá bom não. Ele tá deficiente mesmo. Ele tá zoeiro. O calor tá foda, véi. A barriga começou a suar, meu irmão. Suvaco deu um time e agora é a barriga, véi. Isso é um sinal de que você tá ficando gordo. Quando a barriga começa a suar, que nem uma peste, é porque o cara tá ficando gordo. O cara tá fudido, véi. Socorre, filho. Socorre. Não para pra nada não, amigo. Isso. 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 Pronto, filho. Já tô ligado aqui na manha, já. Capeta, mas é essa bicuda que ele dá, véi. Essa bicuda é uma senhora bicuda, meu irmão. Eu vou usar um esquema aqui muito louco, que é pra ficar mil graus, véi. Pronto. Não, amigo. Capeta, ele enlouqueceu. Aí, fudeu, véi. Rapaz, o cara não para não. É aqui. Tomar no cu, doido. Caralho, matei esse cara tranquilo, tranquilo, bicho, né? Com o melee, velho. Esse é o tipo do boss que magia não é muito bem-vinda nele, não, tá ligado? Porque o bicho é ligeiro, vô. Ô, menino, ligeiro, amiga. O que é que tem por ali? Eu tô vendo um bagulho louco. Eu esqueci de pegar o it de novo. Mas não tem problema, não. Opa. A energia já deu um drop de frame. Pronto. Corre no meio da galera, filho. Corre no meio da galera. Corre no meio da galera. Capeta, essa bicuda dele... Essa bicuda dele é espetacular, meu irmão. Não, filho! Vai pra cá, 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 vai pra cá. Maravilha, maravilha, maravilha. Esplêndido, maravilhoso. Ele tá louco, ele tá zoeiro, ele tá zoeiro. Ele tá dando murro, ele tá dando facado, taca peste. Ele tá de uma maneira que nem ele mesmo, ele tá se aguentando, véi. Só cola. Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Ó a bicuda. A bicuda é foda, véio. É isso aí, ó. O cara usa o HP e nada é a mesma coisa. É foda, é um caralho. Eu fico puto com isso, véio. Pega na ponta da lâmina, meu irmão. O bicho, ele tá diferenciado. Ele não tá bem, não. Da outra lâmina que eu enfrentei, tá fácil. Isso aqui eu não me conformo. Eu matei de segunda, cheguei lá, morri. Pô, beleza. Não tem segunda fase, massa. Chega aqui, sou estuprado. Do caralho. Rapaz, eu matei o mais difícil. E me fudi pro mais fácil. Isso não existe, não. Só acontece comigo, véio. Isso é uma desgraça que só acontece comigo. Só vai correr que o cara ainda tá seguindo já. Ele ainda tá louco ali, ó. Filha peste. Ô, amigo, não fode, véio. Pra mim, aqui é chante cast, véio. Já vai zoeirando já. Ele pega, véio. Ele pega dentro de você, teja, véio. É foda. É um sinal que é melhor ir dormir. É melhor ir dormir. Porque matar esse cara eu não vou matar hoje, não. Porque, porra... O caba tá doido, véio. Vou falar o seguinte, amigo. Vai tá um calor do caralho. Isso já tá muito doido. Eu vou deixar pra lá essa porra. Amanhã eu volto aqui. E foda-se. Já tá tarde também. É isso aí. Fui. Porra. O Oceiros foi pró-saco na moral. Mas esse campeão tá ficando zoeiro. Que porra é essa? Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Na época do japonês ele tava sussa, mas agora ele satanizou, deve ter tomado o chá do santo daime. Foram-se. Foram-se.